Simpatiação dos galhos Banhados de bons orvalhos Nas mangueiras do jardim Nas mangueiras do jardim Bem longe às vezes nascidos Mas que se juntam crescidos E se abraçam por fim E que se abraçam por fim Simpatia, meu anjinho É o canto do passarinho E o doce aroma da flor E o doce aroma da flor São nuvens do céu de agosto E o que inspira teu rosto Simpatia, quase amor Simpatia, quase amor Simpatia é o sentimento Que nasce num só momento Sincero no coração Sincero no coração São dois olhares acesos Bem juntos, unidos, presos Numa mágica atração Numa mágica atração